Já tem duas semanas que cê tá pra ilha Eu sei que eu vacilei, mas você é minha vida E eu tô indo aí pra gente se acertar A fila tá tão grande aqui no terminal Mas acho que no próximo eu vou embarcar Eu tô desesperada, não sei o que que eu faço se ele me largar Se ele não voltar, eu vou me jogar do ferro É melhor que o mar me leve do que ele me dizer Se ele não voltar, eu vou me jogar do ferro É melhor que o mar me leve do que ele me dizer Me esquece, me esquece A fila tá tão grande aqui no terminal Mas acho que no próximo eu vou embarcar Eu tô desesperada, não sei o que que eu faço se ele me largar Se ele não voltar, eu vou me jogar do ferro É melhor que o mar me leve do que ele me dizer Me esquece, me esquece Se ele não voltar, eu vou me jogar do ferro É melhor que o mar me leve do que ele me dizer Me esquece, me esquece Se ele não voltar, eu vou me jogar do ferro É melhor que o mar me leve do que ele me dizer